O chapéu Eu sempre uso um chapéu quando está acelerado. Eu sempre uso um chapéu quando está ensolarado. O boné O boné A cartola A cartola Cowboy hat O chapéu de cowboy O chapéu de cowboy Straw hat O chapéu de palha O chapéu de palha Beanie O gorro O gorro I always wear a beanie in winter. Eu sempre uso um gorro no inverno. Eu sempre uso um gorro no inverno. Headband A faixa de cabeça A faixa de cabeça I love to wear a colorful headband when I go for a run to keep my hair in place. Eu adoro usar uma faixa colorida quando vou correr para manter meu cabelo no lugar. Eu adoro usar uma faixa colorida quando vou correr para manter meu cabelo no lugar. Earmuffs As orelheiras As orelheiras Hairband O arco de cabelo O arco de cabelo Hair tie O elástico de cabelo O elástico de cabelo Hairpin O grampo de cabelo O grampo de cabelo Glasses Os óculos Os óculos O médico me disse que eu preciso de óculos. O médico me disse que eu preciso de óculos. O óculos Os óculos de sol Os óculos de sol Os óculos de natação Os óculos de natação Ski goggles Os óculos de esqui Os óculos de esqui Earrings Os brincos Os brincos She got a beautiful pair of earrings for her birthday. Ela ganhou um lindo par de brincos de aniversário. Ela ganhou um lindo par de brincos de aniversário. Necklace O colar O colar Eu recebi um lindo colar como presente. Eu recebi um lindo colar como presente. Scarf O cachecol Eu uso um cachecol quente para me manter aquecido no inverno. Eu uso um cachecol quente para me manter aquecido no inverno. A gravata A gravata A gravata Ele usou uma gravata estilosa para a reunião. A gravata borboleta A gravata borboleta A gravata borboleta O lenço A gravata borboleta Ela sempre carrega um lenço no bolso. Pashmina Apojmina Apojmina A professora envolveu uma pashmina colorida ao redor dos ombros. A professora envolveu uma pashmina colorida ao redor dos ombros. T-shirt A camiseta A camiseta Eu gosto de usar uma camiseta confortável nos finais de semana. Eu gosto de usar uma camiseta confortável nos finais de semana. Short sleeve t-shirt A camiseta de manga curta A camiseta de manga curta Long sleeve t-shirt A camiseta de manga longa Sleeveless t-shirt A camiseta sem mangas A camiseta sem mangas Polo shirt A camisa polo A camisa polo Undershirt A camiseta interior A camiseta interior A camiseta interior Blouse A blusa A blusa Ela comprou uma blusa de seda para o encontro. Ela comprou uma blusa de seda para o encontro. Button O botão O botão Shirt A camisa A camisa My friend prefers a casual shirt for everyday wear. Meu amigo prefere uma camisa casual para o uso diário. Meu amigo prefere uma camisa casual para o uso diário. Plaid shirt A camisa xadrez A camisa xadrez Striped shirt A camisa listrada A camisa listrada Dotted shirt A camisa com bolinhas A camisa com bolinhas Jacket Jacket A jaqueta A jaqueta A jaqueta I bought a jacket for the chilly evenings. Eu comprei uma jaqueta para as noites frias. Eu comprei uma jaqueta para as noites frias. Denim jacket A jaqueta jeans A jaqueta jeans Leather jacket A jaqueta de couro A jaqueta de couro Bomber jacket A jaqueta bomber A jaqueta bomber Aviator jacket A jaqueta aviador A jaqueta aviador Coat O casaco O casaco Ela colocou o casaco antes de sair. Ela colocou o casaco antes de sair. Vest O colete O colete I bought a stylish vest for my cousin's wedding. Eu comprei um colete elegante para o casamento da minha prima. Eu comprei um colete elegante para o casamento da minha prima. Sweater O suéter O suéter Minha avó tricotou um suéter aconchegante para as noites frias de inverno. Minha avó tricotou um suéter aconchegante para as noites frias de inverno. Turtleneck sweater O suéter de gola alta O suéter de gola alta V-neck sweater O suéter de gola V O suéter de gola V O suéter O suéter do lã O suéter de lã Sweatshirt O multon O moletom Em ambientes informais, o multon é a minha escolha preferida. Em ambientes informais, o moletom é a minha escolha preferida. Rory O multon com capuz O moletom com capuz Jacket A jaqueta A jaqueta Ele colocou uma jaqueta para se manter aquecido. Ele colocou uma jaqueta para se manter aquecido. Trenchcoat O sobretudo O sobretudo Esse sobretudo te mantém realmente quente. Esse sobretudo te mantém realmente quente. Tracksuit O fato de treino O fato de treino Para fazer exercícios, eu sempre uso um fato de treino confortável. Para fazer exercícios, eu sempre uso um fato de treino confortável. Tracksuit Jacket A jaqueta de treino A jaqueta de treino Track suit pants As calças de treino As calças de treino Pajamas O pijama O pijama I like to wear comfortable pajamas for sleeping. Gosto de usar pijamas confortáveis para dormir. Gosto de usar pijamas confortáveis para dormir. Dress O vestido O vestido O vestido Ela escolheu um vestido bonito para sua cerimónia de formatura. Ela escolheu um vestido bonito para sua cerimónia de formatura. Wedding dress O vestido de noiva O vestido de noiva Evening dress O vestido de noite O vestido de noite Suit O terno O terno I need a suit for the job interview. Eu preciso de um terno para a entrevista de emprego. Eu preciso de um terno para a entrevista de emprego. Wedding suit O terno de casamento O terno de casamento Swimsuit O maiô O maiô A swimsuit O maiô é essencial para um dia na praia. Um maiô é essencial para um dia na praia. Um maiô é essencial para um dia na praia. Swimsuit Swimsuit O maiô O maiô O maiô Trunks A bermuda de banho A bermuda de banho Biquíni O biquíni O biquíni Ela comprou um novo biquíni para as férias de verão. Ela comprou um novo biquíni para as férias de verão. Suspenders Os suspensórios Os suspensórios Os suspensórios O chefe sempre tem uma vibe vintage com esses suspensórios. O chefe sempre tem uma vibe vintage com esses suspensórios. O chefe sempre tem uma vibe vintage com esses suspensórios. Gloves As luvas As luvas Eu uso luvas quando está frio lá fora. Eu uso luvas quando está frio lá fora. Bracelet A pulseira A pulseira Ela recebeu uma pulseira delicada como presente de aniversário. A pulseira A pulseira de corrente Leather bracelet A pulseira de cor A pulseira de couro A pulseira de ouro Silver bracelet A pulseira de prata A pulseira de prata Ankle bracelet A pulseira de tornozelo A pulseira de tornozelo Wristband A pulseira esportiva A pulseira esportiva Ring O anel 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 Meu irmão pediu a namorada em casamento com um belo anel de diamante Meu irmão pediu a namorada em casamento com um belo anel de diamante Engagement ring O anel 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 de noivado Wedding ring A aliança de casamento A aliança de casamento Watch O relógio I don't wear a watch What time is it? Eu não uso relógio Que horas são? Eu não uso relógio Que horas são? Analog watch O relógio analógico O relógio analógico O relógio analógico Digital watch O relógio digital O relógio digital O relógio digital Underwear A roupa íntima Her favorite color For underwear Is always black A cor favorita dela Para roupa íntima É sempre preta A cor favorita dela Para roupa íntima É sempre preta Panties A calcinha A calcinha Boxers A cueca A cueca Thong A tanga Bra O sutiã O sutiã A well-fitted bra Is essential For comfort and support Um sutiã Um sutiã bem ajustado É essencial Para conforto E suporte Um sutiã bem ajustado É essencial Para conforto E suporte O sutiã O cinto O cinto I've eaten so much that I can't fasten my belt Comi tanto que não consigo fechar meu cinto Comi tanto que não consigo fechar meu cinto Trousers As calças As calças As calças These pants are so wrinkled Essas calças estão tão amassadas Essas calças estão tão amassadas Shorts Os shorts Os shorts Zipper O zíper O zíper Pocket O bolso O bolso Jeans O jeans O jeans Leggings As leggings As leggings I like leggings because they are very comfortable Eu gosto de leggings porque são muito confortáveis Eu gosto de leggings porque são muito confortáveis Skirt Açaia Açaia Ela combinou a saia com uma blusa estilosa Ela combinou a saia com uma blusa estilosa Bag A bolsa A bolsa A bolsa What do you have in your bag? O que você tem na sua bolsa? O que você tem na sua bolsa? Evening bag A bolsa de noite A bolsa de noite A bolsa de noite Backpack A mochila A mochila A mochila A mochila é conveniente para carregar livros Uma mochila Uma mochila é conveniente para carregar livros Uma mochila é conveniente para carregar livros Briefcase A pasta A pasta Minha colega Carregou todos os documentos importantes em uma pasta elegante Meu colega carregou todos os documentos importantes em uma pasta elegante A mochila é conveniente para carregar livros Wallet A carteira I left my wallet at home So I couldn't buy anything during lunch Deixei minha carteira em casa Então não pude comprar nada durante o almoço Deixei minha carteira em casa Então não pude comprar nada durante o almoço Sox As meias As meias As meias Por favor Coloque essas meias na gaveta Short socks As meias curtas As meias curtas As meias curtas Dress socks As meias sociais As meias sociais Sport socks Sport socks As meias esportivas As meias esportivas Wool socks As meias de lã As meias de lã Stockings A meia calça A meia calça I want to buy these stockings for Anna But they are too expensive Quer comprar essas meias para a Anna Mas elas estão muito caras Quero comprar essas meias para a Anna Mas elas estão muito caras Chews Os sapatos Os sapatos Eu tenho uma coleção de sapatos para diferentes ocasiões Dress shoes Os sapatos sociais Os sapatos sociais Laces Os cadarços Os cadarços Os cadarços Sneakers Os tênis Os tênis I prefer comfortable sneakers for walking Prefiro tênis confortáveis para caminhar Boots As botas As botas Onde você comprou essas botas? Onde você comprou essas botas? Onde você comprou essas botas? Rain boots Rain boots As botas de chuva As botas de chuva Sandals As sandálias As sandálias As sandálias My uncle always loses his sandals Meu tio sempre perde as sandálias Meu tio sempre perde as sandálias High heels Os sapatos de salto alto Os sapatos de salto alto Ela escolheu sapatos de salto alto pretos para complementar seu vestido de noite Loafers Os mocassins Os mocassins São minha escolha favorita para um visual elegante e casual no escritório Mocassins Os mocassins são minha escolha favorita para um visual elegante e casual no escritório Slippers As pantufas As pantufas As pantufas I slip into slippers to relax as soon as I get home Eu calço pantufas para relaxar assim que chego em casa Eu calço pantufas para relaxar assim que chego em casa Mocassins Obrigado.